Boa! O Grimnia é aquecido! Para mim, ele está pesado graficamente, mas está mais fluido no jogo. Deu para entender? Não, não é que eu construí essa porra aqui não. Vou derrubar esse pilar de grume... Estou com medo que possa considerar a minha pessoa se eu avançar aqui agora. Eu acho que vou atacar esses lagartos aqui. Já? Agora tinha um monte de rato para você matar? Cara, tenho um monte de rato, mas eu tenho meus objetivos de anão, né? Ok. Na verdade, aqui tem um... O Quick está aqui me atacando, né? Fica mais um turno em reposição antes de atacar eles aqui. É, eu posso ir para cima no Quick. Tem um para baixo aqui e ainda também tem a... Tem uns caras aqui dos ex da tumba ainda para matar. Pegue-me, 4-4! Eu sei que o equipamento vai ficar uma bosta. Um... Tchau... Aquela parede branca no... Parede branca? Qual parede branca que você está falando, Biciano? Qual é o problema dos anãos com esses lagartos? Na verdade, nenhum, né? É que assim, eu preciso forjar vários itens especiais aqui, ó. Cada item especial, por exemplo, pra forjar essa coleira do controle bestial de Raton, eu preciso ter este item, que é a joia de centelha que eu já peguei, e este item de ajojo daui. Então, eu preciso, vou ter que matar eles, porque aqui, ó, ele tem o ajojo daui, entendeu? Aí, como eu preciso reforjar isso... Sim, Matheus, isso aqui, ó. Vou ter que matá-los. O Aero, eu tenho que mudar o dirigível, level 4. Vou ter que assassinar esses caras. Tá, vou pegar mais um desses daqui. Um monte de lombar, eu preciso de 5.400, pouca coisa. Master of Runecraft. E aí, eu vou cortar por aqui. Nossa, eu tô lá na lâmia já, velho. Gris, pegue os realms. E aí, eu vou lançar essa série depois que eu acabar de postar da Valkyra, medir. É, e essa série... Eu vou meio que lançar junto contigo, eu acho, Zang. Porque eu tenho que editar daquele jeitinho que eu queria fazer, sabe? Sabe aquele jeitinho que eu queria fazer, sabe? Sabe aquele jeitinho que só você sabe? Sabe aquele jeitinho que só você sabe? Sabe aquele jeitinho que só você sabe? Só o jeitinho que só o Zang sabe, filho. Quick, mudou a atitude para a marcha. Vai vazar, né? Foi embora o Quick. Malditos ratos. O pior é que o Quick vazando, eu vou ter que ficar sempre de olho nele aqui. Até construir aqui algum tipo de defesa. Skiven é isso aí, velho. O olho na cobra, tudo no gato. E o bug dos Tomb Kings como aliados, vi. Você não pode recrutar nada deles. Não dá margem. Pisque, Luz. Pisque. Eu acho que aquele mod de aliados melhores deve arrumar isso, Matheus. Mas eu não testei, eu usei da tumba. Tá, em algum lugar usaram um subterrâneo aqui e eu não sei para onde é que foram. Caros aqui de Numas. Lá, velho. Eu vou atar. Tá, coi? Alarar Guerra. Só porque estava de boa essa região. Mas de onde já atacaram? Não, ainda não. Viu o bug que dá para duplicar e era lendário? Não. Boa. Grimnia, Axe, thirsto. Rancor de bug, mano. Eu tenho que vencer três batalhas contra a seguinte raça. Não deu qual raça. Ah, peles verdes. Boa. O Clã-Norna. Eu respondo ao Clã-Norna. O Clã-Norna não tem nada aqui, velho. O Clã-Norna não tem nada aqui, velho. Tá, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar esse Quick numa bait aqui. Pegue, pegue imediatamente. Emboscada de 40% de chance. É capaz esse cara me atacar e pegar emboscada, né? O Clã-Norna não tem nada aqui, velho. É, é bem possível, né? Quantas cidades esses Skamen tem? Uma só? Ah, então acho que eu vou para cima deles. Se bem que... O Clã-Norna não tem nada aqui. Eu... Esse aqui tem duas. Pronto? Me envolve para a Vengeance. 50% aqui. Qualquer coisa, no próximo turno eu acho que eu ataco a cidade dele. Montanha Sombria. Eu tenho uma... Eu tenho uma busca para fazer aqui. O que eu ganho nessa busca? Uma arma que me dá frenesi. Habilidade ativa de bombardeio também. Clad Bracac. Acho que eu vou ter que usar cor comercial aqui, por enquanto. Eu também tô pensando em fazer isso, porque tá ficando pesado já. Eu tô com dois exércitos já e tá ficando meio duro, hein? Tá com pouco anal aqui, o negócio. Mas eu quebro, quando a gente for atacar essa galera aqui, eu quebro tudo. É, ninguém aceita, acordo comigo. Aí é a fome. Tá, eu acho que eu não tenho nada a fazer. Vou ficar saqueando esses caras aqui. E torcer pro Krik descer. Se ele pegar em marcha, aí eu acabo com o exército dele. Confia. 50% de chance, Zang. Tô aqui com o meu exército entre três inimigos. Tá legal a parada. Clã Bellis. Emboscada. Você está... Peguei ele. Vitória incontestável. Hehehehehehe. Essa é a segunda live que a gente tá jogando, Caio Frango. Mas a gente começou a jogar agora hoje. Ah... Defesa especializada contra investida. Bônus contra gigantes. Em quem que eu vou lançar isso? Cara... Rai nos guerreirinho mesmo? Batalha automática. Toma ali! Ouro, renda gerada, crescimento pra província local. Tá. Vou pegar dinheiro. Consegui catar, hein? Agora é só alegria. Eu tava indo pegar engrenagem pra você ali, mas aí parece uma orca que eu tive que voltar. Ó, Silvânia. São os caras aqui que eu tô... Tô saqueando. Silvânia? É. Porque eles acabaram de declarar em mim aqui. Ah, não. Não são eles. Eu tô com o Grakenhoff aqui. Ah, tá. Não são eles. Não são eles. Não são eles. Eu tô com o Grakenhoff. Não! Eu tô com o Grakenhoff. Eu quero saber onde é que tá a última cidade da Ordem de Prata. Clica neles na Diplomacia, vê se não dá pra ver onde tá pintado de amarelo. Não pode ser. Aguardando os jogadores. Regimento Renomado de Guerreiros Passo do Fogo do Dragão. Guerreiros Anões. Top. Alguns seguidores. Grande Encantamento de Xar. Tócha de pesquisa. Põe regrupar. Tecnologia de Perseverança Anã. Mais 5 aqui. Trabalhe sua ordem. Para a sabedoria do Lairro. Eu também não achei não. Espero que provavelmente vai correr se eu atacar ele, mas vamos lá. Corre não amiguinho. Sim. Sim. Oh, sim. Colocar esteca menos de orca eu tô feliz. Sim. Eu concordo. Colocar aqui pra repor. Rocha de ferro. Muito bom. Vamos colocar aqui pra bufar os marteladores. Agraeciado por Grimler. Que vai dar ataque corpo a corpo. Força da arma e resistência física pros marteladores de level 7 ou mais. E você? Vamos ver. Ahn... Munição para os projéteis. Próximo turno o matador entra no exército ali. Vindo na tele guiada de Flaxon. Projéteis anti-grandes que persegue os alvos para a unidade de lança-rancores. Hahaha. Vou pegar isso com certeza. Um garçãozinho ali. Lord of Clan Borgrim. On my way. Ih rapaz. Olha o Tret vindo tarada aqui. Habilidade passiva, aumento de área, atacou para corpo mais 5, liderança mais 5, mais 4. Isso aqui não é bom. E você? Afiar armas e reforçar a armadura, obviamente. E você? Ordem dos Guardiões. Atacou para corpo mais 10, voltar contra Condes Vampiros. E Rei da Turma e Costa, legal. Atenção cor faz parte da vida, Light. Tá, mas vamos colocar Clinamento aqui no começo. E vamos colocar Mestre das Lâminas. Ah, isso é o acordo. Cara, eu vou dar uma olhada nessa montanha sombria aqui Nossa, eu não chego por um pentelésimo ali, acredita, Zang? Ih, rapaz Acredito A aba do Slayer é o negócio lá dele poder avançar de leve Ele começa com o matador normal, aí depois ele vai evoluindo para o matador de Troll, Gigante, Dragão, Minotauro, Espirito de Árvore, Aracnarok, Shagoff, Mamute Tudo que você for matando ele vai ganhar um caminho novo, ganhando um atributo novo É tipo a mecânica do caos de ascensão, só que para tudo que o matador pode matar Melhor de construção de renda Eu precisava pegar o resto daqui De crescimento aqui, eu vou demolir essa construção de diamante e fazer o crescimento para poder fazer defesa, porque senão vai azedar o rolê ali Eu não sei qual que é o bicho que você tem que matar, mas depois que você atingir um certo nível que você é matador ele vira um senhor de exército Tá, é isso que eu vou fazer E vamos ver se esses caras não vão atacar com tudo aqui, eu acho que estou fora do alcance Esse Caracas, ele me alcança aqui eu acho, acho que ele consegue me pegar Seita de Sigmar encontrada Se cada bicho que ele mata ele ganha um buff, caralho, ele simplesmente vai estourar tudo e todos Ah, matador é isso, Mago? Cara, o que está acontecendo que os caras estão tentando fugir de mim, cara? Você está muito forte Muito forte O cara tentou passar pelo subterrâneo duas vezes Tá, vai declarar guerra, né? Pacto na agressão Eu estou... Ah não, Camry? Não, não quero não Pacto na agressão, guerra, rapaz Você está saqueando? Estou Estou saqueando o cara do sul dele O que você quer? É, acesso às tropas Seita de Sigmar, não gosto de seitas Ô meu Deus do céu, parem de falar comigo Ih, me declarou guerra aqui Ah, eu estou em guerra com isso Aham, então, bora Cara, se você quiser, tipo... Você está vizinho deles, eu estou vizinho deles, dá para atacar por cima e por baixo Cara, eles estão gigantescos esses caras então Então, é bom matar eles Eu só preciso matar os Skaven que estão empinhados com o Negra aqui Aí eu consigo ir para cima Tá, eu vou bater nos Skaven aqui também então, para ir para cima Felizmente os Orques da Floresta estão quietinhos ali então Acho que eu não preciso me preocupar com eles Acho que Montanha Sombria vai estar cheia de exército agora, cara Acho que Montanha Sombria vai estar cheia de exército agora, cara Uhum É carinho Mas deve ser um bagulho muito, muito forte, né É, martilharia, atira para todo lado, aérea, boa O trono é mostarda O trono é mostarda? É um estudador Sim, vamos lá Vou só andar com ele, senão eu não vou conseguir usar o subterrâneo agora Boa Esse cara provavelmente vai entrar em guerra em mim se eu sair daqui, velho Meu Joriel, eu estou perdendo 500 por turno, cara O que? Porque a vida é feita de escolhas, né Que sende-me para a Vengeance O que? Meu Joriel Os caras não defenderam aqui, velho Eu vou esperar o exército encher mais pouquinho aqui Manda matador pra dar um scout ali, velho Só pra ver o nível da guarnição, se não vamos matá-la Ele tem que matar ou participar de um combate que tenha sanidade Ele tem que participar de um combate que tenha sanidade Pera aí que sumiu a opção Por que sumiu a opção? Cara, não defenderam, velho. Qual que é a lógica deles não defenderam o erro? Sumiu o negócio. Se não der pra ver, eu vou ver, gente. Mas sumiu a opção dele. Sei lá por quê. Linha de proteção runica. Abilidade passiva frenesi pro exército e vestida pro exército. Caramba, velho. Meu exército ficou loucão agora, pia. Por que? Eu ganhei um negócio de frenesi pro exército inteiro. Bom. Eu comprei pelo site chamado Bringuite. Aqui de Curitiba. Muito bem. A gente não vai dar nada ali. Ah, aqui eu não tô cobrando ainda, não? Agora tô. E aqui, aqui que eu vou fazer. Eu vou colocar crescimento 1 pra gente poder colocar defesa. Já manda aí no chat, Brayvim. Ah, vou aproveitar que esse carinha tá... É comigo e eu tenho que fazer scout no desespero, hein? Então eu vou pra cima do seu iPod. Legal, aqui. Ele tá mais fraco. A gente pode colocar mais pedaço de despedaçadora aqui. Arma despedaçadora, né? Deixa eu ver como é que tá até o... Falta talismã e runa de personagem. Mas a gente tem um aqui sobrando. Tá, eu precisava colocar umas runas de personagem aqui. Não, o Orzeg não era o iPodrigão, não. O Orzeg sempre foi mão sangrenta, Ziffred. Muitas runas de personagem. Preciso colocar arma dura, arma. Arma dura, arma. Arma dura, arma. É que esse daqui não adianta. Armadura, arma, talismã. Armadura, arma, talismã. Deixa eu forjar umas coisas aqui rapidinho. Armadura primeiro. O que que dá? Armadura mais 10. Só que eu vou ficar sem nada. 5, 8, 7... E arma... E arma... Força arma 10%. Tá, vamos pegar uma arma dessa daqui. Picarita do Prospector. E uma armadurinha qualquer só pra ter mais item. 5, 8, 7, 5... Velocidade e bônus investido. Tá, é uma do minerador. Seu Barakibar tá recrutando nada, velho. Como assim? Para a sabedoria de Valéia. Vamos colocar no... Sinho, né? Vamos colocar no... Ah, o Sinho tem. 10 metros de vence. Vamos colocar no vence. É uma do minerador. E picarita do Prospector. Fechou. E bora. Bravin. Por esse site aqui, ó. Que outro Orc que poderia confederar o Urzeg e o Kalfranco? Não tem mais, né? O Gríngor agora ele tá muito longe do Urzeg, velho. O Azrag também, muito longe. O Zardo. Ah, tá. E aí? O Zardo. Eu vou em direção à Karakiasgal, ali. Que tem uma pegrenha que eu tenho que pegar lá. Ok. E eu acho que tá na mão dos Skaven, eu não consigo ver aqui. Provavelmente, tá cheio de rata essas montanhas agora. Emboscada de rabotinho, é aí, né? Acho que é. Não, 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 não. Eu não aguento do que saiu. Skat, mestre da língua! Eu concordo! Destrói-los! Por favor, Corsair não esteja aqui perto. Aparecer os verdes da guarda dele. O Grande rei do rei! Fique com as pedras! Vamos vir! Lá! Ficou! 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 Vou fazer o seguinte! Vem para cá! Sai da cidade! Emboscada! Ficou! 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 Opa! Lebrão. Ficou! 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 O que você quer? O que você quer? Tchau. Você está bem? Você está bem bem? Eu não acho assim. Você tem que ver a sua parte. Acesse e armazenamento! Vamos lá! Acesse e armazenamento! Aqui vamos ver o que vai rolar na próxima. Mas aqui eu não estou recuperando tropa, né? Fiz besteira pra cacete de vir pra cá. Mas enfim... O próximo eu tento saquear. Eu acho que ele vai tentar vir por baixo. Breven, peraí que eu vou mandar pra você. Só um minuto. Conseguiu! Ah, não está disponível o... Breven. Por isso que você não está achando. Aqui, ó. Chegou a romper para vocês aqui. Tá, eu vou aceitar isso daqui, né? Peraí rapidinho, gente. Verão... Vou ter que aceitar só para a gente conseguir fazer dinheiro. Vou ter que aceitar só para a gente conseguir fazer dinheiro. Montanha Sombria Mas é isso aí, né, Brave? Sai aqui de Curitiba, pô. Olá, anões. O que vocês querem? Pacto na agressão. Você fez o pacto na agressão com o Crack Azul? Claramente. Oi? Claramente. Jamais que eu vou atacar isso. Emboscada frustrada. Emboscada repelada. É, os caras estão vindo com muita cropa aqui, hein. Claramente. O Lorde do Clã Borgrim. Tem muita ratalhada só. E eu tenho a runa de dano. Vamos lá, senão eu vou ficar cercando pra sempre. Vamos lutar. Infelizmente eu não tenho artilharia porque cancelou o meu recrutamento pra colocar a runa. É brincadeirinho. Que tal? É, eles tem bastante corredor, né, cara? Uhum. Ou é Skaving Scravo? Skaving Scravo é o fundo da era. Ah, não. É, não... É, mas ele tem ali a roda, né? É, tá mais barato que no... Tá mais barato que no iFood. Para o Caracol, a gente vai passar a guarnição. É, pode me passar a guarnição. Se você quiser me passar o... O que que é? O matador também? O matador eu prefiro não ficar com ele. Tá bom. Eu não sei lidar muito bem com eles. Você não sabe matar. Não. Tá, cadê a ratalhada dele? A praga. Ela tá em todo lugar. A praga! Tem uma praga no meio aqui. Aqui, ó. Eu vou tentar explodir ela com os meus ratinhos. Com os meus ratinhos. Com os meus mineradores. E vou sair correndo com eles, tá? Relaxa, a gente vai junto. Senão você vai tomar muito projétil aí. Minas! Vou deixar os mineradores mais papel na frente pra servir de bucha. E vamos lá. Dê-me vingança! Ahn... Pronto. Você viu, Gabriel? Infiltrado aqui, virando de ratinho, velho. Cara, eu sempre torço pros ratos. Vocês sabem disso. Não é segredo. Não é segredo. Eu estou prontado. Estão prontado. Estão prontado. Estão prontado. Estão no high ground, né? Cadê os cães de órgão? Ainda não tem, pô. Ele estaria com duas artilharias. Daí ele não ficaria prontado. R Idiota. Eu estou prontado. Eu estou prontado. Toca-se! Eu estou prontado. Esses caras daqui, olha. Eu, como você manda! Dwarf-warriors! Wahoo! Eles têm erros! Mineros! Ah! Ah! Como eles? Aqui! DAL! O que? É um pedaço de ordem! Boa! Você não é tão bom assim, é um fracassado! Agora a gente pega aqui, onde está toda essa galera aqui. Manda-se aqui. Vai matar-se! Vai matar-se! Church! Obrigado pelos Ancestors! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Eu sou forte! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Já estão me moçando! Vem aqui! Antes está longe! Vai matar-se! Minha clã! Vem aqui! Me derrubar! Vem aqui! Vá nos atirar! Vá nos atirar! Este é o recorde! Os matadores! Morreros! Os matadores! Os matadores! Os matadores! Espera, demanda! Os matadores! Os matadores! Eles são Rondos! Mestre do município! Os corredores! Vamos pegar aqui! Vem cá matadores! 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 Ano. Vem cá matadores! Pai matador! Os morreros! Jesus nos silues! Flame filólogos! Vem cá matadores! Vinhelador! Vinhelador! Eu o que farei! E foi o Homem! Ohательно! Tão 300! Tão 300! Tão 300! Tão 300! Estou pronta! Um maldito impotor! Tentas me fazerem. Estou prontos e prontos! Acompanhe a as vitória das piratas! Estou com o braço do seu mestre! Estou morto! Estou louco! Acesse o seu parente! Estão sabendo que os dinheiros dividem! Vão para os seus ancestros! Estranho! 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 Estranho, ataca! Estranho! Estranho! Estranho, não! Vamos fazer! Estranho! 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 Os clãs se unem! Dwarves! Preciso! Minas! Eu sou um rei de lã! Ataca! Estranho, ataca! Destranho! Bota os erros! Deus! Para a batalha! Estranho, ataca! Estranho, ataca! Estranho, ataca! Estranho! Ataca! Calma! Vengeance! Estranho, ataca! Ou seja! Repula-lhe! Erros! Ataca a cor pra cor pra que ele acerta o rabotinho. Estranho! Seja os Ancestes, com 5 opções. Eles têm nos perdoado! Estranho, ataca! Ataca-lhe! Ataca! Vem! Aperte! Não tem medo de fazer isso! Aperte esse dia em que eu vá para... Aperte! Todos os caras vão! O Iron vai... O Axe vai fora! Pense em viagem! Passem os corredores do lado dos dois! Isso vai fazer! Acho que esses 9 bravos matadores não sei o que ele deram 6 agora 2 Deixa eu botar essa galera aqui que aqui não vai dar pra perseguir mais ninguém Ficar me batendo o Thread Estou em charge Não tem nada a ver Essa guerra resistiu Certinho Certinho Para nossos Ancestors Deixem-os em twain Para mim Se procurando reencher Para os Ancestors Para os Ancestors Prega! Prega! Para os Ancestors Para os Ancestors Se consegue ver os anéis que eu passei pra ele aqui, Matheus Mas está com a vida azul E isso aqui Fugiu tudo aqui, não vai dar pra ficar Só falta um rabotinho Grimner está em torno Grimner está em torno de 20 segundos Parece que é um negócio de pis-labe Agora vamos Diga-me vence-labe Vence-lhe 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 Provação E DNA sem 340 390 390 Não mata As jobbar Ancestors Eu vou matar o 3 só pra ele ganhar Tá certo, Bravin. É muito caro, né? Não, eu não matei nenhum dos inimigos. Eu matei muita cropa. Ah, pare, Vede. Eu matei pra caçamba aqui, ó. Um monte de gente morta aqui, ó. Só esse cara aqui matou 56. Ah, ele vai conseguir fugir, ó. 94, 99, 56, 11, 79. Mas... É isso aí. Os dois matadores morreram. Mas eles mataram, é isso que importa. Exatamente isso. Covarde de corpo e alma. Eu perdi dois matadores pra ganhar dois matadores. Veja o lado bom. Você ganhou dois matadores. Pois é. Aqui tá um lugar gigante ainda, que é melhor. Deixa eu ver se consigo finalizar o exército dele com esse aqui. É difícil, mas deixa eu ver. Tá incontestável. Nossa, vai morrer uma galera. Vai por mais morrer todo mundo. Cara, acho que esses caras aqui vão me bater, mas eu preciso saquear. Reload! Hum? Alô? Ah, não, vai cair, velho. Alô? Alô? Ah, não caiu não. Acho que não caiu. Caiu aí? Não, não. Voltou. Sei lá o que deu. Foi o teu também? Foi. Vou até salvar aqui pra não ter que fazer a batalha. Pois então, o meu aqui, o teu, tua live caiu aqui pra mim. Na verdade, a minha live caiu pra mim. Essa batalha entrou pro livro sem missionário. Tá bem guardadinha, relaxa. Que tudo que... Vai ter volta, vai ter volta. 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 Tá, deixa eu recrutar aqui. Não tenho dinheiro. Eu vou juntar esse povo aqui. Por que que tá? Então seja. Estou aglutinando aqui porque eu preciso de top um pouquinho mais forte agora. Ainda mais agora que eu posso pegar esses ferronetes aqui, ó. Compre esses caves aqui, vai ser maravilhoso. Ah, vai. Com certeza. O cara deve me odiar, velho. Só um pouquinho, né? Quanto que ele tá me odiando já? Menos 179. Tá bom. Tô saqueando esse cara desde o começo. Nossa, Crack Sworn não tem guarnição. Isso é um problema. Ok. Kazookan. Kazookan. Ah. Tá. Vamos ver agora o que eles vão fazer. 107.000 scaven agora, por favor. Ah, se eles atacarem as montanhas sombrias, vai ter 7.000 scaven mesmo. Não tem milagre. Ah, mas aí já tá na defensiva. É outra coisa. Até espero que eles ataquem você aí, que é mais fácil pra mim. Não, eles estão parados ali, ó. Estão recrutando. Tá, que eu ia perder a cidade mesmo. Com certeza, Matheus. Aqui tudo despertar. Tecnologia pesquisada. E agora tem ferronetes. Agora que eu vi que aqui, com a tarda dos caras, vou ter que voltar aqui, na real. Ficar passando por eles é complicado. O maior que a menos, hein. Boa. Opa, tá funcionando agora a moda de mercenários jogos, aparentemente, hein. Aí sim, agora eu tenho cavalaria. Tá, o que que eu vou fazer aqui? Com esses caras, eu vou dar um bait. Não, vou ficar paradinho na cidade, que acho que é melhor, né. Exu, tranca ruas. Obrigado pelo follow, velho. Que porra é essa, mano? Eita. Agora fodeu, velho. Tá, eu não tenho nada pra fazer aqui, não. Não existe. Tô com muito pouco dinheiro, cara. Estamos. Pior que eu tô lá em cima me envolvendo com esses Skaven. E eles estão recrutando coisa aqui ainda, cara. Mas não tem o que fazer. Eu tô quase fazendo paz aqui com o Tregat pra focar nessa galera aqui de baixo. Mas ele não quer fazer, não. E for Dora. Inefface. Não. Tá. Não tem o que fazer. Vou ter que ficar segurando a Montanha Sombria aqui com o Torek. Até... Sei lá quando. O Throne agree. Master of Runecraft. Acho que aqui eu vou ter que colocar a guarnição e... Deixar rolar. Aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um guerreirinho aqui. Ó, eu tô com um pouco guerreiro. Muito matador. Tá. O torque dele é bom? Ou eu preciso mais cavalos... Ah, não, velho. Ah, não, literalmente. Vamos chutar esse minerador aqui. E recrutar um regimento renomado aqui de guerreiro. Desculpa. Não é o suficiente que eu preciso, mas ajuda. Esse custo é que estou aqui é um pouco de dinheiro do Império. Ah, não, né, missionário. Ah, não. Esse daqui é um terremoto, velho. Engenheiro do Fim. Ah, eu tenho muito o que posso fazer para bloquear ele. Então, se explodiu, explodiu. O Guarnição do Arco é o fim do mundo. Para a sabedoria do Valéia. Coloque as peças! Vamos marchar! Agora eu vou tentar voltar para o Penhasco Negro e sobreviver ao Urzéi que marcou minha capital como águia. Ah, negativar a renda, vai ser uma merda, eu estou ciente de tudo isso, está me contando notícia velha, torrão, falando óbvio, afinal eu também estou vendo, tá chegando, o cara tem 3 Serpes no exército, aí é foda. Declarou guerra com o meu exército passando ali, ó. Você está saqueando ele às 5 horas, né? Declarou guerra só por declarar. Como é que é? Nation States, é legal esse jogo? Luta de anão, criança e preso. Eu não consigo sair com o Tóric lá de cima. Migração. Chegaram muitos refugiados na nossa fronteira, requisitando proteção contra as grandes ameaças externas. Nós vamos deixá-los entrar no território ou vamos expulsá-los? Crescimento mais 15? Com certeza, crescimento. Sejam bem-vindos. Clãs, o duro foi pro saco. Tá, teve crescimento em algum lugar aqui. Deixe-nos começar aqui. Não teve crescimento em algum lugar. Não teve crescimento em algum lugar. Montei a sombria. Eu, se você disser algo assim, eu vou manter a sua presença. Eu vou manter desse jeito mesmo. Caraca, o timing da Magna para fazer ataque sincronizado é uma coisa incrível. O que é que tem de defesa aqui nessa cidade? O que é que tem de defesa? Essa barra aqui do lado? Sei lá, bicho. Eles estão vindo com um exército de 12 aqui. Se for, tem que ser agora, cara. Aqui ele tem... Guarda da tumba. Carniçais da Crypta. Piqueiros. Rapaz, você consegue, velho? Eu acho que dá, hein? Zumbi, zumbi, cavaleiro negro. Você não tem nada bom pra bater nela de explosivo. Eu tenho duas catapultas. Eu acho que dá, cara Confie no seu potencial Falaram aqui, com certeza eu vou perder E eu tô aqui com a capital marcada por um wagon E um skaven e um terremoto na frente da cidade Tá bom o negócio skaven Eu acho que vai acontecer alguma coisinha aí Eu acho que eu tô fudido Vou confiar no meu potencial Alcanço, alcanço Deixa eu só dar uma olhadinha Pra ver se não tem um exército do ladinho Pra ter certeza Vamos lá Atacar Derrota corajosa Cravar batalha, Zang É terremoto sim, Fred Não é praga não Engenheiro do fim Catapulta vão Tem um puta de um fosso no meio Olha que massa Legal né Um fosso gigantesco aqui Tá, vamos ver Vamos ver Tem um portão ali Outro portão aqui Eu acho que a gente pode atacar por aqui E por aqui ao mesmo tempo Calma aí que eu tava tirando foto Eu não tava olhando Tá, pode ser Pelos dois cantos, né Aqui é muito bom Porque não tem torre Então Não, tem torre Aqui não Tem uma aqui É verdade Tem uma aqui, ó Essas daqui são torres, pô Não, mas se você ficar aqui Ela não tem alcance Justo Venham todos, crianças Tá, deixa eu passar aqui as unidades Vou te passar um deste Dois deste Dois deste E um deste Sim, eu estava tirando foto de novo Como descobriram Deixa eu ver só se a catapulta daqui Ela tem um range bom Não muito Cara, o range das duas catapultas aqui Vão ser excepcionais, hein Quatro Dez Todo mundo aqui é um Bom, muito bem Não tem arqueiro Então os mineradores podem ficar lá na frente Pra quebrar o portão Não vai atacar Bom No portão, né Não, pô Ficaretado Eu vou com o mineiro Pra atacar os caras lá em cima Vou iniciar Ok Ó a guarda da tumba Vou tentar explodir ele lá em cima Com os mineiros Então meu minerador normal Vai quebrar o portão Não tem vontade não Uma data aqui zanga Outra derrota Dou timeout Sim Então Arthur Só ir tomar um timeout Castiga Tenha mais respeito aos dois maiores jogadores de Warhammer do Brasil E únicos Minos Minos Diabrondos Vai Joguem mineiros Joguem suas cargas explosivas Metade ficou na muralha Top Assim Se você quiser ficar aqui no portão e jogar aqui Tá atrás dele Meние Então Se você quiser Joguem suas caras E aí Ele Meia E aí E aí E aí E aí E aí Apenas o ultimo! Apenas o ultimo! Apenas o ultimo! Dwarf Warriors! Apenas o ultimo! Para as almas do Ancestry! Apenas o ultimo! Os inimigos! Nada pode parar! O ultimo! Realmente E ai, derrubando um inimigo aqui É o golpe, né? Esperar a guarda da tumba sair do portão ali Que tá guardando o caixão Literalmente, né? Ah não, Zang, você não meteu essa Eles são guardas da tumba Ó, tem um Leopold guns ali Tem uma reclamação sobre essa catapulta aí Que ela tá tirando e eu tô brigando aqui, sabe? Cara, eu tô tentando Mirar melhor ela aqui Tava reposicionando ela, desculpa Não, 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 não Não tem tempo Nada pode nos impedir Cato Não, não, não Vem cá Vem cá Vem cá Vem longe, vindo rápido! E aí? Põe eles ali! Vem longe! Muita! Muita agora! Kazoom! Muita! Muita! Muita agora! Sim Muita agora! Muita agora! Muita agora! Kazoom! Nossa, a cavaleira deles foi pro saco Claramente porque eles não deu grito de guerra que eu dei elas com as duas Kazoom! 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 Os inimigos estão em guerra comigo. É isso aí, velho. Aí tem aquele meme do Indy Verge lá. Vocês não podem fazer isso comigo, eu posso te ver essa firma! Vengeance! Brasileiro! Vem a explosão! Vem a explosão! Vengeance! 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 Os inimigos estão prontos! Ataca os arcos! Se você quiser, minerador. Vocês precisam ficar tímidos não. Eu estou indo, eu estou saindo. Já mandei jogar ela. Está mais uma carga, peraí. Ele... Prove-se! Kifall agora! K obviamente! Formação bolinha, nova tática mineira Agora acabou Ele está quase morrendo ali Formação bolinha Matação bolinha O strongest Monsters Minos Super Calma Perdiu Perdiu Não havia perdido Porquê O que é que o Ankhur? O Ankhur vai ser enganado com esse Ankhur! Ué, por que que não deu GG? Tem alguém derretendo aí. Ah. Cercos Arrasadores, conquista alcançada. O que que faz? O que que faz?